Olha aqui, Dori, olha aqui, Dori, que daí é teitado, rapaz. Barracão, tá fazendo o carnaval? Carnaval, 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 carnaval. Carnaval, 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 carnaval. Abriá-las, você? Olha o dono do barracão, olha o Lori aí, comandando a pilotagem. Tio Ferreira, vem aqui. Olha, vem aqui. Olha, 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 diga. Olha o nosso Deadpool. É o Deadpool? É, mas bem diferenciado, tá diferenciado. Tá vendo? O Deadpool nunca teve esse negócio aqui, então eu resolvi fazer. Ah, você fez um detalhe no Deadpool? É. Um detalhe. Enquanto isso, olha, os adventistas montam a fortaleza deles, olha. Tudo isolado, um bunker. Então a gente tá tudo aberto aqui, e lá tem um bunker, olha. Altamente protegido. Olha o carnaval. Infelizmente, tem gente que trata a educação como um banco, né? Tem que estar todo vedado, todo protegido, todo cercado. Tá incrível, né, mano? Olha isso. É só uma caixa sufocante pra criança ficar dentro, pro seu filho ficar dentro dessa caixa. E você paga. Você paga caro pro seu filho ficar dentro dessa caixa aí. Olha isso. A gente quer a liberdade. Liberdade do carnaval. Não é? Né? Pati, olha como é o Tarticão. Nossa! Pati, olha como é o Tarticão. Aí tá bonito, hein? Deixa eu ver. Olha. Duas cores. Ahhhh! Ó, ficou bonito, hein? Esse vai onde? Vai pendurar da onde? Esse vai onde? Vamos lá, vamos lá. Vê comigo, vê comigo. Ah, vai aqui, olha o tanto que bonito. Olha, quem quer faz, né? Quem quer tem um Carnaval faz o próprio Carnaval. Olha que bonito Eu fiz já duas máscaras Você fez as duas máscaras? E cadê elas? Olha os mosaicos ali Os mosaicos do Loure As crianças, olha que bonita Estou gravando para o meu canal O canal do Ferreira Nossa, que bonita Olha isso Nossa, parabéns, tá? Ficou muito linda Olha a outra sendo produzida Olha a outra sendo produzida Quando vai estrear esse carnaval, Tilo? Sexta-feira Sexta-feira, agora é o dia da bagunça? É, o dia da Festa Fantasia Aí sim Pode preparar as máscaras Os efeitos Está muito bonito, parabéns E lá em cima na sala Está sendo mais caro? Lá em cima também Daqui a pouco eles descem Aí ficou legal? Essa é a parte de colar Eles vão mexer com a cola quente Ah, porque eles são os maiores que mexem Olha a tia Tatai Olha o braço, tia Tatai Eu vou subir lá para ver aí em cima Vamos subir Outro sensei Vou ver lá em cima, tá? Tá bom Vamos lá no lugar do carnaval Vamos ver aqui, ó Para vocês poderem ver Ah, tem alguém já na porteira aí Essa é a sala Ah, já fez a decoração Já, agora é só a gente colocar lá embaixo para decorar as coisas lá Caramba, que bonito, hein? Tudo bom? E as máscaras que eles fizeram também? É, sim Tem várias outras também Que estão por ali Tem os pompons Ah, tem os pompons ali, ó Olha essa mesa Que bonita Bom, pessoal O Gabriel se achando O Gabriel se achando É mesmo? Olha aí, Gabriel Tá assim, então? É ele É ele? É ele? Então, pessoal Nós vamos nos despedir de vocês por enquanto, tá? A tia Rosa está conversando aqui Os papos da vida Com os nossos futuros adolescentes, né? Às vezes um papel que a escola também não faz De trocar ideia De ouvir, né? Não só aquele ensino ali Aquela tumultuação da lousa, né, tia Rosa? Mas conversar Saber o que as pessoas estão, de fato, pensando, né? Com certeza Isso é importante Eu acho que estar junto é a principal função, assim Porque aí a gente tem empatia um pelo outro A gente sabe do problema do outro A gente tenta ajudar da melhor forma Muito bom Um abraço pra vocês, então Manda um abraço aí pro pessoal Os pessoal que estão assistindo Tchau